Bom dia a todos e todas, espero que estejam ouvindo bem, nos tendo bem, sejam todos muito bem-vindos, representando a FATEC Cotia, em nome da nossa diretora-geral, professora doutora Sandra Regina Nunes, eu gostaria de agradecer, e todos também que estão presentes, gostaria de agradecer a presença do professor mestre Antônio Carlos Júnior, que irá proferir a palestra Revolução 4.0, do início ao Digital Trend. Essa palestra é parte do projeto Interdisciplinar, desenvolvido no curso de gestão da produção industrial, com foco na indústria 4.0, sob a supervisão do professor Shun Yoshida, também aqui conosco, e da equipe de docentes de inglês da FATEC Cotia. Com apoio da coordenação, também gostaria de agradecer. Teremos uma hora de palestra, acrescidos de 30 minutos para perguntas ao final, serão selecionadas por meio do formulário, que será compartilhado aqui no chat, para que, caso queiram enviar, serão bem-vindos. Caso não tenhamos possibilidade de responder a todas as questões, posteriormente, o professor Antônio Carlos gentilmente se dispôs a respondê-la. Antes de iniciarmos, peço licença para apresentar um pouco da vasta experiência do nosso palestrante. O professor mestre Antônio Carlos é técnico em eletromecânica, pela ETECH-GV, engenheiro de materiais, pela FEI, possui MBA em gestão empresarial, pela FGV, é mestre em processos industriais, pelo IPT, possui especialização em gestão e liderança, pela Universidade de Viena, e, atualmente, desenvolve sua pesquisa pela Politécnica da USP, sobre o tema Educação na Engenharia. Com ampla experiência de gestão em empresas conceituadas na área de tratamentos térmicos, usinagem, engenharia de processos e produção, atualmente é membro da Comissão da Ciência, Tecnologia e Inovação para desenvolvimento e implantação do Centro de Excelência 4.0 na região metropolitana de Sorocaba. É palestrante, colunista em revistas do setor e também consultor. E hoje representa o Centro Universitário Facens como assessor da diretoria, professor, coordenador da pós-graduação em Manufatura Avançada 4.0 e é responsável pelo Centro de Referência 4.0 em Manufatura Avançada. Assim, passo a palavra ao professor Antônio Carlos para que possa compartilhar um pouco de sua vasta experiência conosco. Perfeito, bom dia, puxa vida. Bom, primeira coisa, muito obrigado, né? Gostaria de agradecer especialmente, sem dúvida, a FATEC Cotia, a professora Sandra, a professora Nájara Schum, o Diego, né? Toda a organização. É um prazer estar com vocês aqui. E a gente vai caminhar um pouco, né? Com um bom desafio aí, no sentido de dar uma varredura nesse universo que temos, né? Longe da gente de deixar essa pretensão de abordar tudo e, portanto, ficamos aí à disposição, tá? Agora, para iniciar, I would like to say to my colleagues here that English is mandatory. Só para iniciar, né? Falamos aí, temos aí uma possibilidade muito forte e interessante de ter essa associação, essa parceria com a FATEC. E vocês têm um programa muito bom aí, que é toda essa parte de integração em inglês. Essa palestra, então, essa apresentação, eu preparei os slides em inglês, vou falar em português. Coloquei lá uns vídeos para o pessoal já ter uma prévia, ter uma noção, aqueles que não tinham, né? E é o seguinte, se me permite, já na linha da informalidade, gostaria de falar rapidinho aqui uma pequena fábula, que é do rato, do gato e do cachorro. Eles viviam numa casa e o ratinho percebia que dava fome, mas ele não podia sair, porque o gato pegava ele, né? Aí ele percebeu que quando o cachorro latia, o gato fugia, né? Aí ele foi indo, foi indo, o que que ele fez? Ele aprendeu a latir, o ratinho aprendeu a latir, porque aí quando dava fome, ele latia, o gato pirulitava, tá certo? E ele saía para comer. Conclusão, ninguém vai morrer de fome, mas hoje em dia, inglês é mandatório, né? Então, gente, muito prazer, muito obrigado, realmente estar com vocês. Eu vou começar a compartilhar a minha tela. A partir do momento que eu compartilho a tela, eventualmente eu não vejo a janela do aplicativo, cá está. Eu não vejo mais vocês e o chat, então, qualquer coisa, eu peço para o pessoal me interromper. Vamos lá, deve estar entrando no modo aí de apresentação, né? Então, muito obrigado mais uma vez, né? Essa oportunidade de estar com vocês. Nós vamos falar um pouco do 4.0, do início ao fim. Ao digital twin, então ao fim. A ideia aqui, aí eu vou deixar também, ao término, todos esses links de vídeos, né? Para que a gente tenha uma interação, no sentido de vocês poderem rever, e assim por diante. a ideia de ter uma revisão básica para aqueles que estão chegando agora, falar das tecnologias habilitadoras, falar do cenário que nós temos hoje, é um grande desafio, né? A resiliência é a palavra de ordem, as tendências que temos, um pouco de um survey, de uma pesquisa aí que fizemos para localizar como que dá esse caminho, a demanda de profissionais e o digital, perdão, digital twin. Indo lá. Fazendo uma pequena revisão, né? Nós tivemos aí advento das revoluções industriais, né? As revoluções, basicamente aqui para o fim do século XVIII, onde a máquina a vapor teve lugar e aí deu oportunidade para uma série de, uma mecanização, digamos assim, das atividades, tivemos aí evolução de transportes, trens e assim por diante. No começo do século XX, há quem diga que isso nasceu lá com Ford, outros dizem que é um frigorífico que tinha em Cicinet nos Estados Unidos, né? Lá em 1870, onde veio o advento da energia elétrica e a possibilidade de fazer a linha de produção. Aqui, para o século XX já, né? Mas já entrando ali para o... Mundialmente, para o início dos anos 70, Brasil começou isso a vir um pouco mais patente ali por fim dos anos 70, né? Onde nós tínhamos o advento dos computadores sendo integrados, fazendo essa automação e hoje, né? Caminhando aí com essa quarta revolução industrial, que basicamente nós estamos falando de ter a interação com sistemas ciberfísicos, né? Veja que interessante. Isso aqui nasceu ali, eu puxei aqui a atenção, né? Lá por 2011, em especial, com os nossos colegas lá da Alemanha. E veja que, levando em conta o tempo que tem, é alguma coisa recente. Tanto é que ainda se tem, sim, um pouco da falta de visão do que seria isso. E esse termo, indústria 4.0, revolução 4.0, tocou uma emergência muito grande. Professor Antônio Carlos, desculpe interromper. O senhor poderia voltar um pouquinho, porque congelou aqui, acho que houve algum problema de conexão. E desculpe interrompê-lo. Aproveito também a pedir a todos os espectadores que façam a inscrição aí no canal da FATEC Cotia. Inscrevam-se, por favor. Por favor, professor, desculpe. É isso, perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigado, que a gente fica um pouco sem o controle, né? Da visualização. Então, eu só comentava aqui, é o primeiro quadro, né? Em que temos aqui, onde eu estou passando o cursor, a primeira revolução, com o advento de máquina a vapor, a mecanização, né? A segunda, para o início aqui do século XX, como histórico, há quem coloque que Ford, né? Colocando com o advento da energia elétrica, a parte de linha de produção, há quem indique pelo pessoal lá da Alemanha, né? Que foi um frigorífico em Cincinnati, nos Estados Unidos, onde começou a aplicar efetivamente, mas são marcos, né? Na verdade, isso ocorre com o comitante em várias partes do mundo. Depois aqui, no início dos anos 70, né? Já no início do século XX, começou o advento da parte de adequação de controladores lógicos programáveis, a parte de automação, interagindo com toda essa parte que a gente tinha dos computadores. E, de lá para cá, a partir ali de 2011, como anunciado essa revolução, nós tivemos aí a integração das máquinas conversando entre si, fazendo aí o que se chama de sistema cyber físico, né? Eu agradeço, se me disserem, eu estou até falando um pouco mais pausado, para ver se tem. Então, vamos lá. Eu pedi aí, tem ali os vídeos, né? Vou deixar ao início, perdão, ao término, também vocês, eventualmente, agradecendo aos participantes, pessoal da FATEC, todas as pessoas que estão assistindo, né? Esses vídeos aí, eles dão uma visão também ao longo desse tempo. Quando a gente fala aqui um pouco de visão, pilares, né? As tecnologias habilitadoras. Logo que começou um pouco essa história, o pessoal fala assim, aqui estão os pilares. Pilar, para mim, indústria 4.0, pilar é uma coisa muito estanque, né? Então, hoje também já se fala de tecnologias habilitadoras. A saber, declaradas aqui, inclusive, pelo próprio governo brasileiro, e está em linha com o que a gente tem na Alemanha. Nós estamos falando de robôs autônomos, nós estamos falando de manufatura aditiva e híbrida, de internet das coisas, da parte de segurança cibernética, né? Tem hacker para todo lado, né? Isso está preocupando, hoje em dia, em muito forte escala, a parte de big data, né? A parte de os dados que você adquire, mas o desafio aqui, inclusive, não é somente ter os dados, né? É que você saiba trabalhar com eles. Toda a parte de simulação, que, inclusive, aqui, já se remete lá ao digital twin, a computação na nuvem, né? Que também está muito amarrado com a parte de segurança cibernética, mas isso aqui... Professor, desculpe interromper novamente, perdão. Estamos acompanhando perfeitamente o seu áudio, porém, o slide ainda está congelado na primeira tela. não está em modo de apresentação. Aqui aparece para mim que está em modo para interromper o compartilhamento. E vou entrar novamente para que a gente consiga fazer, tá? É interessante que... Perdoe, não há muita interrupção, estamos te ouvindo muito bem, já estamos lá na... acompanhando o seu lado, mas ainda está no primeiro slide. Puxa vida, e eu falando aqui, muito obrigado. É interessante que a mim... A mim parece, efetivamente. Então, vamos fazer... Faz parte. Ao vivo é assim mesmo. É isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu deixo disponibilizado a todos, tá? Então, eu vou tentar novamente. A tela que vai... deve aparecer para vocês, ou deveria, né? É... Isso, era essa que eu estava. Podemos dar continuidade a partir daí do Cyber Security. Agradeço, professor. Mas não, eu que agradeço. E me avise, por favor, professora. Porque agora eu já estou indo, né? Eu estou caminhando, deve ter aparecido ali um highlight nos robôs autônomos. Agora, na manufatura aditiva e híbrida. Procede? Só não está ainda em modo de apresentação. Realmente, alguma coisa está ocorrendo, porque a minha aparece aqui que assim o está. Vou parar novamente. É interessante. Via de regra, a gente utiliza muito o Zoom, né? E ele é automático. Aqui também deveria ser. Vamos no Share novamente. Share Screen. Nós testamos, inclusive, né? Exato. Vamos tentar aí. É aquela boa e velha Learn by Doing, né? Olha lá, janela do aplicativo. Deveria estar. Eu coloquei agora sem estar no modo de apresentação. Conseguem ver, professora? Sim. Conseguimos visualizar. Porém, ainda não. Se o professor... Seria melhor compartilhar a tela inteira. É justamente isso que eu havia colocado. Interromper novamente. Porque as opções que temos, né? E nós testamos... Como é que não é possível, professor? Podemos continuar daqui a pouco. Eu acho que algum colega está tentando me ligar aqui. Sobre esse tema aqui. Bom. Então, vamos lá. Vamos tentar... Da seguinte maneira. Eu coloco ali para compartilhar a tela, mas eu tiro do modo de apresentação, porque está dando algum erro de modo de apresentação. Perfeito? E aí, se o professor puder, passando o slide automaticamente, aí talvez seja melhor. Agradeço. Professor, novamente... Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Então, deve estar aparecendo aqui. Eu vou tentar minimizar esse efeito. em que temos aqui, né? A parte de visão, pilares, as tecnologias aplicadoras. Comentei sobre as mesmas. Eu peço a vocês que me digam se está aparecendo agora. E eu vou fazer os comentários da realidade aumentada. Sim. Perfeito. Legal. Então, ao menos aqui tem uma... Como se diz? Uma vertente. Da maneira que a gente tem um pouco aí, né? O learn by doing, né? Vou deixar para apresentar esses vídeos posteriormente. Aqui é só para ter um exemplo. Nós temos aqui dois exemplos e todos estes vídeos vão estar disponíveis. Já coloquei alguns como preparação, né? Este aqui, que está em verdinho especial, é uma empresa chamada Oculaves. Nós tivemos a oportunidade de termos um aluno. Ele fica lá em Aachen, né? Dentro da Universidade de Abeterra. Em que nasceu uma startup. E é muito interessante que esses óculos, né? Por exemplo, no sistema de logística. E eu sei que um dos pontos fortes aí da FATEC de Cotia é toda essa parte de logística e distribuição, né? Você tem aqui um óculos em que o operador coloca e ele consegue enxergar e pega com uma lista de distribuição com a sua empilhadeira. E ele vai com um tipo de um Maps, tipo de um Waze dentro dessa logística, onde estão os componentes e como ele deve pegar. Vou deixar isso para uma outra instância. Aqui, como a gente pode ver, como não está no modo apresentação, eu vou tirar o quadro aqui e vou aumentando conforme que era uma animação que eu tinha. Falando de manufatura aditiva e híbrida, né? Nós temos alguns exemplos, via de regra o mais conhecido é a manufatura aditiva, impressão 3D de polímeros, né? Agora, não somente para polímeros, você já tem aplicações industriais e muito efetivas das mais diversas áreas, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem um selinho, né? De banco de bicicleta para componentes de competição de alta performance, feito com impressora 3D de metais, nesse caso. Aqui, onde eu estou com o meu cursor, né? Eu tenho aqui a manufatura híbrida, em que eu tenho centros de usinagem, em que eu tenho a capacidade de fazer a característica manufatura extrativa, ou seja, curação, torneamento, fresa e assim por diante. Ao passo que, incluído no mesmo equipamento, incluso no mesmo equipamento, nós temos aqui um laser, em que você pode fazer essa manufatura aditiva tal qual a anterior. Alguns exemplos também que você tem, inclusive, auxiliando, né? Creio que vocês recordam, talvez, né? Tem um programa famoso ali, que é o Fantástico. Tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Não vou entrar no mérito, mas teve lá uma reportagem em que havia um garoto que ele precisava de uma prótese. O valor era absurdo. Então, você tem a rede do FabLab, nós temos lá disponível, em que você faz a impressão. E, através de rede neural, também, você pode ter toda a parte de movimentação das mãos. Então, o que eu queria colocar aqui, e aqui eu vou fazer a animação na mão, né? Porque nós temos um problema aí de... É assim, ó. É o seguinte. É a parte de inter e multidisciplinaridade, né? Você tem que ter essa integração entre a parte acadêmica, a interface, o aluno, o profissional. De tal maneira que a gente consiga, efetivamente, andar pra frente. Que é um dos perceitos que nós temos aqui, tá? Muito bem. Eu só enalteci aqui nesse quadro, então. Que, efetivamente, o que nós temos que buscar e ver e verificar, e isso é uma característica do próprio profissional, que a gente vai dar uma olhada, né? Que é a interdisciplinaridade, multi e transdisciplinaridade. Caminhando um pouco ali pros robôs. Existe um vídeo, né? Um pouco longo, eu tive a oportunidade, que esse aqui é lá da Aldi, em Ingolstadt, né? Onde as tecnologias habilitadoras, é assim, né? Eles têm uma fábrica virtual e uma fábrica física em que eles integram os sistemas, né? E esse vídeo, nesses minutos que eu coloquei aqui pra vocês, e vai estar disponibilizado, mostram essas tecnologias habilitadoras dentro de uma fábrica e um centro de distribuição também. Primeira coisa, pena que não tá no modo apresentação, porque, afinal de contas, vai aparecendo tudo de uma vez só. Mas quando a gente fala de um robô, eventualmente, o que nos vem à cabeça, né? É esse belo robô aqui, que eu tô colocando em destaque, né? Em que ele é praticamente um humanóide, né? Aquela coisa do perdidos no espaço da geração antiga, e que tá agora numa série também. Ele tem uma série de peculiaridades, ele imita, ele tem o mimetismo com o ser humano, né? Porém, perdão, tomou uma água aqui. O absurdo, absurdo, vamos dizer, não é que é absurdo, mas o investimento aqui é bem elevado. Será que precisa de tudo isso? O que eu tô falando aqui é de adequação ao uso, né? Esse robozinho que agora eu aumentei aqui, é um robozinho, né? Que nós desenvolvemos lá no nosso centro universitário, e ele parte de uma plaquinha Arduino, tá certo? E o que é interessante, ele tem esse ventiladorzinho, ou ele pode ter um borrifador de água também? Os próprios alunos e os desenvolvimentos, você tem o desenvolvimento do conceito com a coisa mais simples, né? Plaquinhas de MDF, cortadas a laser lá no FabLab, uma plaquinha de Arduino, e aqui, ó, qual que é a finalidade? Esse robô, ele tem essa função de entrar no labirinto, e identificar onde tá a chama. Então, ele identifica, ele tem sensores da parte infravermelho, ele tem sensores de emissão de gases, e ele vai no labirinto e extingue a chama. Perfeito? Então, veja que o conceito, ele pode ser aplicado das mais diversas formas. Muito bem. Um follow-up somente, se tá dando pra caminhar sim, agradeço, né? Um feedback, mas a gente vai se ajustando. Outro tema que falamos é o Big Data, né? Esse aqui também tem um vídeo interessante, que eu separei pra vocês. Big Data, né? Você tem desde mercado, gerenciamento, aprendizado, meio ambiente, iniciativos, né? Iniciativas. Nossa, é o mundo, né? É uma coisa interessante. Esse vídeo em especial, eu trouxe lá, ele é do Jovem Nerd, né? Em que ele mostra, um pouco na prática, do que que acontece. Então, nós sabemos, né? Hoje você usa o seu celular, né? Você automaticamente está fornecendo dados pras mais diversas funções aí. Inclusive, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem auxiliar um pouco pra que isso não se expanda tanto. Mas o fato é, um exemplo que ele coloca aqui é nos Estados Unidos, em que ele percebia qual era o comportamento dos clientes, né? Pra colocar os produtos em locais mais adequados, e assim por diante. E foi notícia, há algum tempo, em que o supermercado descobriu que uma moça estava grávida em função do que ela vinha comprando, tá? Que eram cremes hidratantes e também pelos testes. Inclusive, ficou sabendo antes da família, quer dizer. Então, tem que tomar cuidado com o Big Eye que fica olhando aí, né? Indo um pouco mais pra frente, né? Também nós temos algumas coisas, né? Com a identificação por radiofrequência, o famoso RFID, onde você tem toda a parte de rastreabilidade, e você pode entrar na parte de logística, ver se seu produto está ou não está em estoque, se ele está na prateleira, quantos saíram, fazer toda essa administração. Ainda indo aqui pra frente, né? nós temos também dados de performance, né? Então, nós vamos ver que no próximo slide, digamos assim, que um dos desafios, né? Tenho aqui o meu amigo e professor Shum, de longa data, quando a gente comprava um sensor, era um absurdo no passado. O custo vem caindo drasticamente, isso dá acesso da possibilidade de demanda e adequação. Então, aqui um exemplo, né? Aqui nós temos um sensor, né? Que vai medir qual é o torque aplicado num parafuso, e mais, ele vai continuar medindo e mandando esses dados de tal maneira que vejam o seguinte, se ele não está sofrendo uma fadiga, por exemplo, né? Então, você caminha aí, esse aqui eu achei interessante, tem dos mais diversos sensores. Então, na parte de desafios, né? Ainda tem uma questão de custo, tem alguma coisa caindo, sensivelmente, ultimamente. Porém, uma área da indústria que ainda é complicada, né? A parte de siderurgia e assim por diante, porque esses sensores, esses RFID, esses sensores, ele ainda tem uma restrição de aplicação a temperaturas, via de regra, acima de 600 graus Celsius. Ainda na parte de desafios, né? Um novo advento aí é o que nós temos do 5G, né? Nós temos ali, e vamos falar um pouco depois, quando entrar na parte de digital twin, né? O que que é? Essa velocidade de comunicação, praticamente online, que ela permite algumas coisas. Aqui está representado uma planta, né? que o pessoal gosta de chamar de shop floor, né? Um chão de fábrica, em que eu tenho aqui, por exemplo, os dados da máquina, entre elas conversando, desde que seja, de repente, uma usinagem, uma fresa, um centro de usinagem, os empregados, todos conectados, e a velocidade que a gente pode ter isso. Isso pode ser expandido, e dá para você ter toda a parte de simulação, e usar a nuvem, justamente para não ocupar tanto espaço em termos de sistemas de TI aqui. Fico grato também de anunciar, né? Que nós temos aqui o 5G, então, no Centro Universitário Facens, que a gente possa ter as parcerias, comunizar, todos são bem-vindos para a gente ver, a partir do momento que possamos realmente estar presente, mas logo isso passa, né? Então, nós temos a rede 5G implantada em todo o nosso campus, e a serviço, aí, a desenvolvimento dos próprios alunos, de pesquisa, interações, assim por diante. Perfeito. Outras partes, né, de desafio que a gente tem. Nós temos ali a parte de comunicação, né? A parte dos... das normas em si, né? Em que nós temos os CLPs, né? Os controladores lógicos programáveis, os dispositivos, a internet das coisas, todas conectadas, e você não tem muito estándar disso. Uma ameaça também forte é aquela questão da segurança, né? Eu vou comentar no nosso laboratório, inclusive, algumas coisas nesse sentido. Os próprios protocolos de comunicação. Será que o protocolo de comunicação é o tal do OPC UA, que é o mais aceito pela pré-Europa? Ou é o MT Connect, que é mais pelos Estados Unidos? No fim, isso tem uma coisa, tem a junção, né? Tem essa possibilidade de ter a comunicação, mas ainda é um desafio. Utilizando um retrovisor, né? O para-brisa e até um telescópio, digamos assim. Ainda tem muitas interpretações, né? Do que é isso? Por quê? É uma revolução, gente, né? É a coisa que vai acontecendo, aquele mundo Bunny, VUCA, que o pessoal costuma dizer, em que você tem um monte de informação e você precisa tomar a visão crítica para um pouco, enxergar principalmente aquilo que traz valor agregado para ti, para a tua empresa, para a empresa que você trabalha, para o comércio, para o serviço, para a indústria, para o hospital e assim por diante. Então, essas várias interpretações, as definições, ainda tem coisa para rodar. Tem muita coisa caminhando, mas ainda tem, sim, uma série de coisas aí para ter um total entendimento. se me permite trazendo alguma coisa lá atrás, né? Como a gente tinha quando nasceu as normas, os sistemas da qualidade. Isso ainda começa a ter uma necessidade de estandarização, de normatização. Outra coisa que a gente precisa tomar um cuidado. Tem uma enxurrada de softwares, de hardware, né? Indicando soluções e assim por diante. Não estou dizendo que certo ou errado, porém, nós temos que ter essa visão crítica de no fim do dia ver o que vai pagar as contas. porque é muita coisa. Existe também uma vertente que tem ali, como posso dizer, exposição, marketing. Então, vamos supor, alguém coloca lá uma célula para acender e apagar a luz numa praça, coloca o Wi-Fi e fala que é uma smart city. Tudo é 4.0. Tem que tomar cuidado, né? Mesmo porque nenhuma tecnologia deixa de ser necessária. O que importa realmente é aquilo que traz valor agregado, né? Você tem, conforme eu coloquei, algumas arquiteturas diferentes, protocolos de comunicação. Ainda tem coisa para fazer se remete a esse primeiro item aqui. Perfeito. Então, vamos caminhando aqui, ó. Qual que é a visão e expectativa de Brasil, tá? Esses dados aqui eu trouxe aí de pesquisas próprias que temos e também a interação. Tenho a grata oportunidade de interagir muito com as indústrias, né? Sorocaba, região metropolitana, tem desde indústria até agronegócio. E isso aqui é uma média do que temos, né? O quanto será o aumento da produtividade? Numa visão muito, vamos dizer assim, tradicional, nós estamos falando de acréscimo de produtividade de 15% a 25% na sua média. Redução de custo de não qualidade de 20% a 30%, ou seja, é aquilo, foi pegar alguma coisa que deu errada no fim da linha. Você tem a possibilidade de detectar isso durante todo o processo. Redução de downtime, ou seja, máquinas que paravam, vamos dizer assim, mesmo com questão de manutenção preventiva, né? Agora nós estamos caminhando para manutenção preditiva e cognitiva, em que os próprios sensores, como aquele parafuso e fala assim, olha, meu amigo, desculpa a informalidade, tá? Cara, estou abrindo o bico aqui, o negócio aqui não está legal. Eu estou vendo que logo, logo eu vou romper por fadiga. Então, tudo isso vai poder ser sensoriado e colocado em advance, na frente, antes que aconteça. Redução, né, de custo de inventário, né, de 30% a 50%, você está sensoriando aquele óculos que eu falei para vocês, ou o RFID, acompanhando todo o fluxo, né? Fora outras coisas, né? Você ter como fazer uma previsão, um forecast dos seus negócios, a redução do tact, ou seja, o tempo de execução numa linha, por exemplo, de produção, a interação com o cliente e assim por diante. Conforme eu comentei, é um desafio, a gente dá um pouco de tempo a essa pegada geral, né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui é um pouco da revisão, as expectativas e onde a gente está. agora, aqui, nós temos todo esse universo. E agora? Eu devo ir? Como que eu posso fazer? Tem tanta coisa, né? Então, uma dica, e um lessons learned, uma lição aprendida, que nós temos principalmente da indústria, nós tivemos essa grata oportunidade de fazer um treinamento com o pessoal da ACATEC, Academia de Ciências e Tecnologias da Alemanha, junto com o pessoal que faz e é parceiro nessa parte de como fazer a implementação, se localizar, e aí eu indico aqui a vocês, nós temos ali a possibilidade, nesse link aqui, existe um questionário prévio que vai indicar para o teu negócio em que nível você está. Por que disso? Há cerca de 40 questionários ao redor do mundo desse tipo, tá? Porém, via de regra, eles são, vamos dizer assim, eles são de fabricantes, de empresas e assim por diante. Por que que eu endereço esse aqui? Porque isso vem a partir de uma instituição de ensino que tem relação com as empresas, né? Que é a ACATEC, a VTRR, e o próprio Centro Universitário FACENSE, em que você entra, tem ali 22 questões que ao término, ao menos para te localizar, vai te localizar, isso aqui é comparável mundialmente, já está virando um standard, tá? Em que fase você está? Então, se vem aqui onde eu estou com o cursor, tem a parte de digitalização e a parte do que é considerado indústria 4.0. A partir do primeiro questionário aqui, você consegue localizar em que estágio o seu negócio, a sua empresa, você tem essa visão. E ele pode servir, inclusive, para, como que é, testes e conhecimento, enfim. Aí nós temos o seguinte, o que a gente tem de, vamos dizer, informatização, seria um primeiro estágio. Ah, eu vou dar um exemplo de fábrica, que é alguma coisa que eu estou mais comum, né? Eu tenho lá uma planta, eu tenho o centro de usinagem, mas eu tenho também uma fresa antiga que eu não tenho, mas de repente eu coloco um computador ali e tal, começa a ter iniciativas de TI, as iniciativas de computador num canto, num outro, fazer um controle de estoque, mas ainda não está conectado. O segundo estágio da digitalização é justamente essa conectividade. Você começa a fazer os seus equipamentos, as suas máquinas, os seus servidores conversar entre si. Depois disso, começa um outro estágio que já é visibilidade. Você tinha os equipamentos, os fez conectar, e agora você começa a enxergar o que está acontecendo de uma maneira macro. Como se diz em 6SIG, você tem a visão 10 mil metros, tá? Aí você tem o estágio de transparência que você vê o que está acontecendo e começa a entender efetivamente como agir para que isso ocorra. Aí você vai para a parte de predição, capacidade de predição. Aqui já começa um pouco do digital twin que a gente vai comentar. O que está acontecendo e começa a se preparar e depois a adaptabilidade de que você já faz as otimizações. Disse de que está na indústria 4.0 quem está do nível 3 para frente. No mundo, tá? Para vocês, tem, lógico, que tem exposições a menos e a menos. Nós estamos aqui falando de Europa, Estados Unidos, num nível entre 3,5 e 4 e no Brasil entre 2,5 e 3. A partir daí, você tem a possibilidade, né, de pegar esses dados de entrada, amarrar com a cultura, estrutura organizacional, as capacidades, porque aqui também tem que ver uma coisa, não é só a parte emocionante de tecnologia, porque a gente fica empolgado, não, eu quero isso, eu quero aquilo, cuidado. Você tem que ver aonde você está, verificar e sair aqui com um roadmap, com um passo a passo para que a gente possa estar caminhando nesse sentido de, pena que a animação aqui não está presente, mas você vê essas cores aqui, eu vou aumentar esse quadro aqui, e vou tirar esses aqui da frente, que está aqui, você começa a enxergar e cada um desses é um dos quatro setores que a gente está falando de informatização, cultura e tal, e você vê que alguns estão mais adiantados, esse que está mais adiantado, que está aqui no verdinho, nesse caso dessa empresa, era a parte de TI. Só que a amarelinha é cultura, não adianta você dar uma Ferrari para quem não consegue andar de bicicleta, então tem toda a parte de cultura e tal, e assim por diante. O que nós estamos fazendo? Nós temos ali parceria, no nosso caso, essa figura eu gosto de colocar, porque mais uma vez mostra a interação. Tem o barrigudinho aqui que vos fala, esse rapaz é o diretor do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, esse senhor, na época, era o presidente da ZF América do Sul, o presidente da Splice e da nossa mantenedora, o diretor da empresa Festo, o governo representado pelo Parque Tecnológico, e o nosso reitor. Eu quero dizer o seguinte, a parceria é caminho. Então, eu tenho um contexto geral, em que você tem essa possibilidade, e principalmente a integração dos alunos, nesse contexto de estar presente, fazendo, nós tivemos a oportunidade de inaugurar esse laboratório de manufatura avançada, tivemos também o grande prazer de já receber uma turma, que o professor Schum esteve conosco lá, e a gente pode fazer as interações. Aqui, depois do material, eu fiz algumas referências aqui, e o que é importante é o seguinte, nós podemos atender a indústria, o comércio, e fazer simulações, assim por diante. Ainda algumas atividades, nós temos ali parcerias, por exemplo, com a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, fizemos um evento específico para as mulheres, com uma parte de introdução, o curso de especialização de manufatura avançada, as parcerias que temos, e isso é primordial. E aí, se me permite, vou caminhando aqui também, já indo para a parte de cenário e as tendências, nós vivemos nesse mundo com uma série de informações, agora veja, vamos procurar ver o que de bom, se é que pode dizer, dessa questão de pandemia, né? Através da inteligência artificial, as vacinas foram desenvolvidas, não vamos entrar na parte de logística, né? E outras partes que não competem aqui. Drones, com reconhecimento, verificando e fazendo fiscalização. Aí nós temos o seguinte, não adianta você ter tudo isso disponível, ele precisa estar acessível. Então, aqui tem um fluxo, em que procurei colocar aqui, junto com o pessoal de fora também, nós temos a parte de informação, a parte de análise, de diagnoses, de projetar, fazer o design, até design no sentido de projetar, implementação, avaliar, expandir, é um ciclo PDCA. ainda indo na parte de cenário e tendências, né? Nós temos o Big Data que dá para fazer onde que a gente está, o impacto do coronavírus, mesmo com tudo isso que ocorreu, nós tivemos aqui, tem uma possibilidade, aqui é o meu núcleo docente estruturante, né? E ali, eu só não pus, porque tem a foto com os alunos também, precisaria talvez ter permissão, mas tem computação na nuvem, a gente pode estar usando ainda Zoom, ou a ferramenta que estamos usando agora, você tem a possibilidade de ter um pouco, né? De entretenimento, sei lá, seja o Netflix e assim por diante, a parte de interação, né? Quando a gente fala de 5G, de cirurgias remotas e holografia, ainda, né? A gente tem a questão de ver o robô em aplicação industrial, está aqui um robô na área de saúde que tivemos uma possibilidade de usar e treinar 70 profissionais para fazer uma simulação de intubação, mas é que a gente precisa, né? Sensores que são utilizados nas indústrias, nas pessoas, um relógio que te mede não só o batimento cardíaco, mas agora dá para ver também nível de glicose, toda essa interação que já interage, veja, é um universo, né? A parte aqui de, nós tivemos a oportunidade também de fazer os face shields, né? Para distribuição, e é interessante aqui que a gente tem tudo em protocolo aberto, e aqui, só coloquei mais uma vez, infelizmente, que a gente aqui não está dando, a animação, digamos assim, né? E um foco aqui nas pequenas e médias empresas, né? Tem que fazer projetos, porque uma coisa é você fazer 4.0 na Alemanha, outra coisa é fazer 4.0 no Brasil. Então, nós temos projetos ali de interação, tanto é, que eu trouxe aqui, né? É uma carta de intenção que a gente está fazendo acordo bilateral de desenvolvimento nessa área de automação. Aqui, eu também havia colocado aqui uma animação, né? Já caminhando aqui para as necessidades de demanda de mercado, uma fonte muito boa, tá, gente? É o Fórum Econômico Mundial, né? Vemos aí, acompanhando, né? Desde 2015, mas eu vou colocar aqui quais são as atividades que elas vêm aumentando e diminuindo, mas os top skills, o que nós temos efetivamente, esse é a parte do World Econômico Fórum, quem não usou, por favor, vá lá, que eles são muito bons, tá? Então, falando das necessidades a serem desenvolvidas, né? Ao longo desse tempo, olha lá, você tem a resolução de problemas, o gerenciamento, o seu auto-gerenciamento, trabalhar com pessoas e uso e desenvolvimento da tecnologia, tá? Isso aqui é direcionado, inclusive, para o Brasil. Então, falando de Brasil, né? Esse aqui era uma visão, né? Um horizonte, e aí o pessoal também fala assim, caramba, eu vivi esse negócio, né? Creio que o Shum recorda, eu tive a oportunidade lá de vir uma empresa que trabalhamos, que era a Brasilet, né? De fazer a instalação, a atualização, a automação, que seria a revolução 3.0 na planta da Ford em Taubaté. No começo, o pessoal queria me bater. Esse cara que vai perder, vai fazer nós perdermos os empregos. Mas, gente, não é assim. Para ter uma noção, eles perceberam que eles estavam entrando, estavam sendo treinados, estavam fazendo a parte da automação, estavam melhorando condições ergonômicas, e ao contrário, teve até maior número de oportunidades. E é o que está acontecendo aqui na 4.0. Nós temos aí 75 milhões de vagas, vamos dizer assim, de emprego, que está diminuindo. Mas, olha lá, tem 133 milhões aumentando. Então, veja, como que é isso? Em função desses top skills aqui que a gente está falando. E olha aqui o que eu estou chamando a atenção é mais uma coisa. Está vendo os 10 emergentes? está aqui, entenda-se gerentes, o pessoal de fonte que faz aí a parte de... Só um momentinho, deu uma interrupção, ok. A parte aqui que faz gerenciamento de operação em geral, está aqui nos terceiros dos 10 que está aumentando. Mas, veja o seguinte, também está aqui entre os 10 caindo. O que é isso, gente? É que você precisa estar atualizado, você precisa estar no mercado, você precisa estar ligado, você precisa buscar. E isso é aquela história, não é... É o seu autogerenciamento. Onde você vai buscar ir atrás é a parte do long life learning. Indo ainda e caminhando aqui para as necessidades e demandas de mercado, esse aqui é um survey, uma pesquisa que fizemos aqui recentemente, verificando qual que era as demandas justamente para a parte de qualificação. Da ordem aí de... Vai, vamos por 80% dos entrevistados, isso aqui foi com estudantes, com empresas e parte governamental também, tá? Muitas pessoas estavam tendo a necessidade de fazer curso introdutório em 4.0 e também o que significa pessoal que está chegando no mercado. E também os profissionais que são aqueles que eu falei para vocês buscando uma pós-graduação, uma especialização. O que se procura? Transformação digital, nível de maturidade que eu comentei com vocês, big data, internet das coisas, são os que mais aparecem aqui. Bem como, tá? Aparece o nível de maturidade, o pessoal está com essa consciência, para não cair em erros que aconteceram no mundo afora, que era sair fazendo, instalando, fazendo computador para todo lado e não ter a cultura adequada para fazer isso. Simulações, digital twin, assim por diante. Um pouco mais próximo, também, já caminhando aqui pela necessidade do que a gente tem dos soft skills, né? Tivemos ali a oportunidade de fazer um seminário lá internacional e era realmente uma mesa redonda, onde uma das atividades foi uma mesa redonda, onde tinha pessoal de RH, psicólogos, pessoal de recolocação, empresas, assim por diante. E dá uma olhada numa coisa que ficou patente, você contrata pelo técnico e acaba demitindo pelo emocional. E aí que eu vou caminhar aqui, o tempo acho que está meio assim, eu pus aqui um iceberg, né? Vou caminhar aqui, era para estar animado, né? Mas assim, para cima da linha o que nós enxergávamos aqui, a linha do horizonte, eram os conhecimentos gerais e o teu conhecimento específico, né? A experiência, um pouco, que você tinha. Só que aí o mercado começou a mudar, você precisava ter algumas habilidades. O coeficiente intelectual é bom, mas o emocional começa a ter necessidade. Por quê? Ameaças, mercado, a complexidade. Você precisa ter algumas bases extraídas das pesquisas e o que a gente vem puxando. E a gente já sabe, né? Inovação, criatividade, constância e resiliência, a parte de empreendedorismo, o self-management, né? Resolver problemas complexos, sustentabilidade e uma coisa para quem ainda não foi atrás, a parte de economia circular. Então, nós estamos nos preparando e aí a gente precisa estar com essa pergunta aí, tá? Não vou entrar aqui muito no detalhe. Essa questão de sempre ter, nós temos ainda no Brasil, infelizmente, uma distância grande entre as empresas e a academia, digamos assim. E essa associação entre parceiros, como nós temos aí em andamento com a própria FATEC Coutier, das empresas, dos distribuidores, é essencial. Tivemos a oportunidade, falei para vocês, né? Esse aqui é o nosso laboratório com as tecnologias habilitadoras inseridas, né? Temos equipamentos ali representando cada uma dessas tecnologias habilitadoras e temos aqui já da ordem de 80 projetos desenvolvidos, desde os mais simples. Esse aqui eu coloquei porque é um colega da mecânica que começou a usar uma programação e ele vai servir para a fresa também. Nós temos aí os projetos de 52% desses aí feitos, 48% em andamento, né? E o que é interessante, ele mostrou uma performance de quem usou em termos do tradicional avaliação nota, né? De 50% superior. O que está vindo por aí estamos fazendo o menu do dia, né? Já tinha na parte presencial, estamos fazendo virtual, que é o seguinte, você está passando lá no teu horário, independente do que seja, ah, eu quero ver, hoje tem às 8 horas da noite falando do mercado de trabalho. Opa, vamos lá. Então você entra e faz. Eu tenho aí mais 10 minutos para finalizar e ali eu já começo aqui a colocar a parte de Digital Twin, né? que é o seguinte, é uma simulação e eu vou falar um pouco dele, né? Onde você pode ter aplicações na indústria, tá certo? Na parte de saúde e parte de cidades. Por quê? Você pode fazer a otimização do teu projeto, do teu serviço, ver a parte de ter a interação da qualidade, a utilização, a manutenção e ter o direcionamento inclusive para a economia circular. É muita coisa para a gente ver, mas nós vamos ter outras oportunidades. Então você utiliza o Digital Twin, né? Para ser um direcionador das atividades do seu negócio. Você tem a parte de aumento de produtividade, perdão, aumento de qualidade do seu produto, a produtividade, otimização, controle de processo, a otimização, você vê também como que está o monitoramento, ter os dados de entrada, inclusive para a produção preditiva, ou que a gente já está chamando aqui cognitiva. Você pode fazer também uma redução de tempo, por exemplo, de melhorias no teu projeto. Você tem um irmão gêmeo para isso. E também pode trabalhar com a questão de assistência remota, interação e assim por diante. Então o que é o Digital Twin? Ele é uma representação de um item específico. Ele pode ser um serviço, ele pode ser um item, pode ser um produto. Essa representação no Digital Twin, no teu irmão gêmeo, tá certo? Ele vai ter que incluir as propriedades, o estado, o comportamento via modelos e censureamento do que é real. Você pode ter todos os dados de todo o ciclo de vida do teu produto, em cada fase desse, da sua utilização. Então, o Digital Twin, ele é um processamento contínuo e aquisição de dados do que é físico, informando e trazendo isso para o mundo virtual. Aquela figura que eu coloquei para vocês, então você tem aqui uma entidade física, pode ser um equipamento, pode, pode ser uma fábrica, pode. Você tem a interação virtual aqui no que seria esse mundo digital, o físico e o digital. E isso serve de interação e retroalimentação constante. Aí, você tem, nesse exemplo aqui, tá? Você tem uma, que era aquele que eu coloquei no interior, uma máquina de cinco eixos, uma fresa, uma solda, deposição a laser, medição, tudo que é físico, tá? Os empregados, os funcionários, colaboradores integrados, isso tudo vai para o mundo ciberfísico, se utiliza a capacidade de nuvem para minimizar custo e ter os sensores minimizados, porque eles não precisam ter mais a capacidade de processamento, tá? E você consegue, inclusive, simular. Suponha o seguinte, ah, eu estou fazendo um determinado produto e veio um pedido importante, vai, vamos exagerar, que é uma questão de segurança nacional. Como que eu faço isso? Você tem, inclusive, como simular antes de colocar, né? Vibrações, desgaste, dados de simulação, propriedades, temperaturas, tolerâncias, e assim por diante. Não é saindo fazer a doido isso aí, você tem alguns componentes para seguir isso, tá? Nós temos aqui, e aqui é de baixo para cima e a sequência, né? Qual é o objetivo que você tem? Como que está o teu item físico? Você tem um stakeholder, alguém que vai suportar isso? Tem um modelo de negócios? A segurança desse troço, porque isso aqui nós estamos falando de nuvem, nós estamos falando de algum hacker entrar? Tem algum aspecto legal? Quais são os dados necessários, os sensores e atuadores? Como que ele vai ser distribuído? Tenho que processá-los? Eu tenho um modelo, tenho o software, como que eu vou armazená-lo? É necessário? E aqui, eu tenho capacidade de computação adequada? Como que eu faço a análise de dados, a modelação, a simulação, visualização e a validação disso? Então, esse aqui é o modelo de implantação do Digital Twin. Tenho cinco minutos pelo que eu estou vendo, né? E os desafios vão depender do número de características que você vai aplicar o Digital Twin, né? O número de itens. Não só o número e ver também tem stakeholder, tem visão política, sócio, financeira, comunidade que vai poder tocar esse projeto. Recursos de estatística, analítico e autorização, como que ficam todo esse universo aqui, né? Um exemplo típico, tá? que eu vou tomar a liberdade de colocar aqui. Esse aqui é um tanque de hidrogênio, tá certo? Que via de regra, não vou entrar, tem materiais, especificações, ele é pesado porque é aço resistente e assim por diante. Hoje em dia, você já tem essa possibilidade de fazer impresso em fibra de carbono, você faz o físico e já trata isso num modelo virtual. Dependendo dos dados de processo que você tem, ele já indica pra ti, tá vendo esses pontos aqui em vermelho? São pontos que você deve checar, inclusive fisicamente, porque ele pode dar algum tipo de problema. Veja o nível que esse troço tá, né? Esse aqui eu já coloquei um modelo, né? Da integração dos equipamentos e temos aí o thanks a lot, muito obrigado, finalizando com uma hora conforme o previsto, tivemos ali algumas interações, né, iniciais, já deixo aqui o meu e-mail, o LinkedIn, inclusive o link pra fazer o teste de maturidade. Eu havia pedido e os professores, agradeço, né, que o pessoal que tivesse um pouco mais necessidade inicial de ver alguns vídeos, tá? Tem desde o mais antigo até o mais recente, tomei a liberdade de colocar alguns de coeficiente emocional e de trabalho em time e em especial o Lifelong Learning, né, onde nós temos aqui inclusive do World Economic Forum falando de funções e, como eu posso dizer, futuro das profissões. Muito obrigado, desculpe o meu mau jeito, não sei porquê, nós testamos antes, né, então mesmo testamos, se fosse o Digital Twin, a gente já tinha feito, né, até a simulação. Gente, muito obrigado, espero que tenha sido efetivo, fico à disposição e eu acho que deu pra visualizar, correto? Excelente palestra, professor Antônio Carlos, agradecemos novamente a sua gentileza, a parceria, o início dessa grande parceria que estamos desenvolvendo e recebemos aqui muitas perguntas, agradeço também a todos que estão participando conosco hoje aqui nessa live, mais de 100 pessoas aí prestigiando essa palestra, lembrando que a palestra, como já foi postada no chat, vai ficar gravada, então fiquem à vontade para compartilhar, assistir novamente, excelente, muito boa. E os problemas técnicos fazem parte. Recebemos muitas perguntas interessantes, mas com, assim, a mediação do professor Schum, vamos apresentar algumas, se o professor puder esclarecer. Eu vou começar com duas perguntas que são relacionadas sobre o mesmo tema. A primeira delas, é possível implementar as tecnologias relacionadas à indústria 4.0 em indústrias pequenas com recursos limitados? E a segunda, também ligada a esse tema. vimos o conceito, ou temos visto, o conceito da indústria 4.0 ser apresentado em diversos cursos há aproximadamente 10 anos. Porém, é pouco adaptado nas indústrias... Opa! Acho que travou um pouquinho da professora. Tornar a indústria 4.0 uma realidade em boa parte das empresas. Tá, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, excelentes questões, tá? Travou um pouquinho da professora, mas eu já vou caminhar no que seria essa questão de pequena e média empresa. Eu não pude marcar quem perguntou, mas agradeço a pergunta. E o fato é o seguinte, vocês viram lá que nós trabalhamos com as pequenas e médias empresas? Via de regra, multinacionais, assim por diante, ele já tem até uma política mundial nesse sentido. Mas veja, é necessário que a pequena e média seja adequada. Por quê? Senão, o grande não sobrevive. Você tem todo um supply chain, você tem toda uma cadeia de fornecimento. Então, o pequeno e médio é mistério, é necessário, ele tem que ser preparado. Aí, o que que tem? Tem duas vertentes. Uma, aquilo que eu falei, nós temos ali um projeto de fazer o retrofit de baixo custo. Eu ia colocar um exemplo, mas, quer ver? Eu brinco que eu sou meio cara de pau, né? O pessoal me conhece que eu passo óleo de peroba. Por exemplo, eu estava numa empresa, tinha uma máquina de medição, mitotoy, tridimensional, antiga, para vocês terem noção, o monitor era fósforo verde. Mas a máquina, mecanicamente, é excelente. E estava encostada ali, falei, amigão, espera aí, não está usando? Ele falou, eu uso muito pouco. Então, faz o seguinte, me dou, eu coloco na faculdade e faço as medições que você precisar. Show de bola. Legal. Aí, hoje, nós já fizemos o retrofit dela, já fizemos a adequação com baixo custo, de maneira que agora ela já começa a integrar e ter comunicação entre as outras mais recentes. Então, respondendo para ti, é necessário, é demanda para o supply chain e há a possibilidade de fazer retrofit, porque o nosso parque aqui, via de regra, vai, ele é máquinas dos anos até 60, 70, então você tem a possibilidade de fazer retrofit. Depois, houve uma interrupção na questão, mas é essa de como que isso vem se distribuindo, né? Justamente, esse caso que até há quatro anos realmente era absurdamente caro, sensores, integração, mão de obra e assim por diante. Hoje, o custo vem caindo. Então, há necessidade do supply chain, do grande puxar o pequeno, há recurso agora de fazer o retrofit de máquinas com baixo custo e a integração é interesse, inclusive, da cadeia desse suprimento como um todo. Ainda tem um pouco, a gente sabe, empresário no Brasil, pequeno e médio, tem um sofrimento forte, não vou entrar no mérito, né? Mas há um certo, assim, esse troço aí é caro. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. Eu acho que foi nessa linha aí, deu uma interrupção, mas vamos lá. Eu vi que tem algumas coisas no chat, mas eu não estou podendo interagir. Desculpe a falha técnica novamente, professor. Bom, eu vou... Mas isso faz parte de um coeficiente emocional, né? A gente vai falando e é que nem banda de jazz. Se escorrega um, o outro pega e tudo junto. Eu vou passar para uma próxima questão muito interessante também. com todo esse avanço tecnológico, haverá emprego suficiente para as futuras gerações e haverá consumidores com renda para toda a demanda produzida pelas ilustrias? Vamos lá. É um pouco daquele quadro que eu coloquei do World Economic Forum, né? Você tem isso, já aconteceu em outras revoluções, ela vem acontecendo, tá? Você tem alguma coisa que se perde? Tem. Quer ver um exemplo típico? A sensorista. Eu acho que a maioria nem sabe o que é. O cara entrava no elevador, tinha uma pessoa sentada e perguntava qual andar você quer? E ele apertava o botão. Não existe mais. Agora, se nós formos ver, e aquele exemplo que eu mostrei, que não é meu, veio lá do World Economic Forum, 75 milhões vão ser perdidas. Só que 133 milhões vão ser criadas. Então, o que importa é que a gente tem essa possibilidade, essa vontade, essa busca de se manter atualizado. esse é uma coisa, né? Quanto à demanda e tudo mais, o que tem uma influência e uma característica do 4.0 é a customização. Então, é você poder interagir e dar versatilidade, e isso leva um pouco, a meu modo de ver, a uma amplitude, uma maior possibilidade e localização. Eu não sei se vocês viram, eu pedi para ver, aquele primeiro vídeo antigo de 2015 ou 2016, nós começamos na Facens em 2014 também, do Oliver Escalabre, que ele é também da Catec, ele é lá da França. Ele dá alguns exemplos nessa linha de customização muito interessantes. Enfim, é alguma coisa que a gente vai ter que viver, mas vamos ter que estar, temos que estar preparados. Inclusive, aquilo que falamos lá da história do ratinho no começo, né? Em inglês é mandatório, tá, gente? Sim. Essa, eu entraria na próxima questão já, o professor Chum está até rindo, né? Que é, é possível se integrar nessa indústria sem falar inglês? O professor já respondeu, né? Acredito que não. Olha, desculpa, é a história do ratinho. Você só vai comer a hora que o cachorro latir. Então, gente, assim, não é desanimar. Agora, veja, na época que eu tive que fazer inglês, eu ganhei uma bolsa, porque eu tinha um disco de vinil e fui atrás e ganhei uma bolsa. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, a questão é financeira, né? Então, eu ganhei uma bolsa na cultura inglesa e consegui isso, aí foi muito bom, dediquei. O que eu quero dizer? Cara, hoje você tem ali das mais variadas possibilidades, pega um vídeo, tira a legenda, escuta, vê de novo, põe com legenda, pega um texto, traduz, usa lá os métodos de tradução, vai indo, joguinho. Meu filho mais novo aqui, basicamente, insisti para ele numa escola de inglês, ele falou, não, mas eu já sei, como você sabe? Ah, pelos jogos que eu tenho, eu comecei a falar inglês com ele e ele se vira. E outra, cuidado, o ótimo inimigo do bom, não precisa ser uma excelência, sabendo? Desculpe-me, tá no nosso meio, né? Se você se comunicar, tiver a possibilidade, cara, vai em frente, mas realmente, sem inglês, I'm so sorry. Uma próxima pergunta, professor, considerando que os recursos do governo são escassos, informar pessoas com conhecimento na área de conhecimento, nas faculdades públicas, existem empresas do exterior interessadas em desenvolver pessoas no Brasil, na competência de conhecimentos da indústria 4.0 para alavancar seus negócios aqui, investimento externo? Puxa vida, essa aí, eu vou ser sincero, que talvez foge até um pouco do que eu poderia colocar, eu vou colocar uma visão, né? Então, veja, nós temos lá, no nosso caso, nós somos uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, ou seja, o que lá se recebe, ali se investe. Uma outra vertente também, é o nosso Instituto de Pesquisas, que nós temos uma fonte, digamos assim, para poder colocar, por exemplo, o 5G. Instituição pública, eu não consigo, e não devo, e não tenho a visão, a competência, a visão crítica para entrar na política pública. Mas você quer ver? Fatec, gente, né? É uma instituição pública. Dá uma olhada, e se me permite, na face do professor Xum, da professora Najar, da professora Sandra, você tem profissionais extremamente competentes, né? Que estão vivendo isso e trazendo. Então, essa é uma vertente muito forte. Dificuldade de grana, sempre vai ter, né? Agora, é aquela questão, né? Vamos reinventar, vamos buscar, e assim por diante. Agora, quanto à política pública, eu estou estudando agora, novamente, na Poli, né? Veja, talvez eu não tenha recurso, mas eu tenho que buscar parceria, talvez buscar um edital, mas realmente, nessa parte de dizer, o recurso financeiro para a educação pública como um todo, eu não tenho capacidade o suficiente para responder nesse momento, tá? Espero que, ao menos, eu tenha direcionado um pouco. Agradeço, professor. Estamos quase finalizando com mais duas questões. Uma delas está relacionada ao que o professor acabou de responder. Em sua opinião, a profissão de professor está ameaçada nesse contexto? qual seria o nível acadêmico? Olha, uma série de profissões estão ameaçadas, né? Nós temos ali, eu não vou citar a instituição, mas, por exemplo, na parte médica, havia todo um algoritmo, inteligência artificial, para pegar uma tomografia e a inteligência artificial dizer o que estava acontecendo. Sabe por que ainda não deu certo? Porque sem a visão crítica do médico, não vai para frente. Então, trazendo um paralelo especificamente para o professor. O professor hoje, ele não é mais professor. Ele não é aquele cara que chegava e falava assim, bom dia, boa tarde, boa noite, virava as costas, parecia miss em latim, né? Se não tiver interagindo, ele é um facilitador. Não há que ter a pretensão de que eu sei tudo e vocês têm que aprender. É uma troca. É uma mão dupla. Mesmo porque, enquanto eu estou falando uma coisa, nesse momento, agora, alguma coisa que foi dita, se você vai julgar ali numa fonte adequada, né? Cuidado com algumas coisas, né? De repente, já não é mais isso, houve evolução. Então, é um constante aprendizado. Então, respondendo assim, o professor daquele tradicional, eu vejo que sim, está em risco. É meu modo de ver. Agora, a atualização, a interação, esse tipo de coisa, de ser o facilitador e estar junto, eu aprendo. nossa, eu vi aqui, tem um colega aqui, que é da minha pós-graduação, agradecendo e tal, eu aprendi com essa pessoa em especial e continuo aprendendo e com outras, então, é uma troca mútua. Mais ou menos nessa linha, consegui? Perfeito, professor. Para finalizar, não, obviamente, não encerrando um assunto que é tão vasto e tão complexo, qual a melhor alternativa para driblar a barreira do desemprego na implantação da indústria 4.0? É aquilo que falamos um pouco, vem na vertente, né? Se manter atualizado, interagir, buscar, não tem outra forma, né? Agora, tudo depende do meio que você está, né? Então, vamos lá, se por acaso, também tem uma coisa assim, havia um paradigma, né? Ah, eu trabalho numa empresa e a empresa é que tem que pagar para mim os cursos que eu faço. Take care, né? Se você tem interesse, quer ir atrás, quer se especializar, quer tal, tem que ir atrás, tem que ir atrás. Não tem jeito. Esse é o meu modo de ver. Então, para mim, a educação é o caminho pela via do respeito. Temos que ir em frente. Não sei se a professora deu uma congelada, professor Schum. Ela teve que dar uma saídinha, tá? Mas, assim, eu acho que ela fez a última pergunta agora, ok? Gente, para quem estiver me ouvindo aí, as perguntas que vocês forem direcionando, eu estou juntando todas aqui, nós vamos direcionar elas para o professor Antônio Carlos, obviamente não dá para responder todas aqui, é impossível, mas elas serão respondidas de alguma forma, seja por nós, aqui nos nossos seminários que vêm pela frente, ou seja pelo próprio professor Antônio Carlos que vai nos ajudar com isso. E esse aqui é só o início, né? O professor Antônio Carlos não pense que essa aqui é a única. Nós vamos levar isso muito para frente, tá? A professora Najara conseguiu retornar aqui, a professora Najara passa a palavra. Minha internet já está cansada aqui. Bom, eu gostaria novamente de agradecer, não há palavras para agradecer, todo o apoio, o apoio da nossa coordenação, em especial da professora Sandra, nossa diretora, do nosso auxiliar docente Diego, por todo o suporte técnico, sem o qual não seria possível realizar essa palestra, professor Chum, pela mediação das perguntas e pela idealização também desse nosso projeto interdisciplinar e, novamente, a estrela do dia, Professor Antônio Carlos, né? Por compartilhar todo o seu conhecimento, sua experiência conosco. Também a professora Valéria de Espanhol pelo cartaz, pela divulgação que nos ajudou aqui e todos que diretamente contribuíram para essa para essa realização de hoje. Lembrem-se de, para quem ainda não fez, de se inscrever no canal da FATEC Cotia e compartilhem, né? Vou fazer a parte aí do YouTube, né? Curtam, compartilhem e estejam presentes aí, coloquem em prática aí o conhecimento que aproveitaram, que adquiriram hoje e vamos investir aí no futuro, na nossa carreira e da nossa sociedade aqui do nosso Brasil. Muito grata por hoje. Se o professor Chum quiser falar mais alguma coisa, professor Antônio Carlos, fiquem à vontade. o professor Antônio Carlos, velho amigo, bota velho nisso. E, como eu disse, vai ter mais. Nós vamos levar esse projeto para frente, para a gente tentar conseguir alguma coisa. Ok? Posteriormente, faremos contato. Grande abraço, obrigado, Najara, pela organização, estava perfeito. Obrigado, Diego, pelo suporte. a professora Sandra, acho que ela, não sei se ela está aí ainda, tá? E a todos presentes. Desculpa, ela está pelo YouTube. Ah, tá ok, perfeito, então. A professora Sandra, nossa diretora, e eu agradeço aos alunos, aos participantes, tá? Pela participação, pelas perguntas, né? E, sempre em frente. Isso aí. Muito obrigado a todos. Bom, e eu pelo meu lado aí, eu tentei fazer, tá? Pelo modo apresentação, ir e voltar, mas eu creio que a mensagem está passada, é um vasto componente, né? E a gente vai fazendo, eu queria agradecer a todos, a FATEC, os professores, coordenação, suporte, Diego, professora Sandra, Najara, Xum, todos os pessoal que esteve aí assistindo, fico à disposição. Eu vou colocar no chat os vídeos, tá? Que eu acho que aí é interessante, porque dá uma certa continuidade, mesmo aqueles que não falam inglês, tem o recurso de colocar a legenda lá, tá? E já serve para a gente testar. E é isso, gente, que seja aí, e é, com certeza, um primeiro passo aí das nossas parcerias. Deixa eu ver se eu coloco aqui, vou copiar para vocês os vídeos, tá? Estou colocando ali, deixa eu ver, eu acho que no chat, eu tenho um chat, eu só tenho acesso ao private chat, mas, vamos ver se... Pode enviar, professor, pode enviar pelo private, que a gente compartilha. Então, tá aí, e vou colocar também meus contatos aí para vocês. Às vezes, a gente não consegue responder na hora, né? Nós temos uma geração que a gente não tem um um robozinho aí para dar, mas, vamos a qualquer momento. Me avisem se está no chat e vou colocar também agora esse que é o nível de, o teste de nível de maturidade. Foram alguns que eu coloquei aí, eu vejo que é muito interessante. Esse de trabalho em time é muito bacaninha, tem a história do coelho e da tartaruga, com inglês, perfeito, dá para fazer um treinamento de tudo aí. Então, é isso, muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos, e qualquer coisa, a gente vai, aí estão os contatos, a gente vai se falando. Thank you very much. Fille Dank. Próximo é alemão, hein? Mandarim.